A CIDADE NO BRASIL 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 Levante essa mão Adore a Jesus Louve a Jesus Fale isso Fale Fale isso Declare na tua vida A vitória A vitória Em nome de Jesus E também doce Calma Pelo sangue da cruz Glória 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 Amém. 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 Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus E aí nós chegamos aqui na casa do Senhor Prostramos aos seus pés E ele nos conforta com o teu refrigério, com o teu espírito Isso é mais do que nós merecemos Infinitamente mais do que merecemos Por isso que eu louvo a Deus E sou feliz porque ele Me alcançou e alcançou a sua igreja Muito feliz Porque depois de uma semana Chega aqui e a gente consegue ser aquecido pelo Espírito Santo Aleluia Não precisa nem revelar a sua idade Só vai levantando pra cantar com eles, tá bom? Eles vão cantar forte e profundo também ouvir A galeria também ouvir, tá bom? Então... Música O meu Deus, eu tenho no meu coração É IPRA, IPRA Minha alma está cheia de paz Minha alma está cheia de paz Tem todos os prazeres, alegria em dizer Minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu O hino da vitória Eu vou cantar no céu O hino da vitória Eu vou cantar no céu Vem IPRA, IPRA Meu Deus, vem IPRA Meu Deus, vem IPRA Meu Deus, eu tenho no meu coração É IPRA, IPRA Vem IPRA Minha alma está cheia de paz Minha alma está cheia de paz Minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu O hino da vitória Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu O hino da vitória Eu vou cantar no céu Amém Amém Voltei há uns dez anos atrás agora Salve a igreja com a paz do Senhor Abram suas bíblias em Isaías capítulo 41 Nós vamos ler do versículo 10 e 11 Não temas Não temas Porque eu sou o teu Deus Eu sou contigo Não te assombres Porque eu te esforço E te ajudo E te sustento com a destra da minha justiça Eis que envergonhados e confundidos Serão todos os que se irritam contra ti Tornar-se eu nada E os que contenderem contigo perecerão Esse versículo ele é bem auto interpretativo Mas vamos fazer um breve Estudar um pouco ele Vamos lá Ele é fundamental em nossas vidas Porque ele fala que Deus é todo poderoso E ele está aqui para nos ajudar Ele traz uma promessa de Deus Que nos capacita a viver vitoriosamente Mesmo que em dias de aflição Dias de perda Dias de tristeza Ele está conosco E ele nos ajuda Paulo fala Que o diabo está ao nosso derredor E ele ruge como um leão Ele manda setas Para tentar nos aflingir Porque ele sabe que a nossa carne é fraca Mas nós temos um Deus Que ele é o leão da tribo de Judá Ele nos ajuda E ele nos sustenta Ele está conosco todos os dias E toda hora Então Clamem a ele Nos momentos de aflição e de angústia Amém Se colocam de pé para fazermos oração Senhor Senhor meu Deus meu Pai Obrigado Senhor Pela oportunidade De estarmos aqui Senhor No teu culto Para prestar adoração ao Senhor Obrigado pelos louvores entoados a ti Senhor Pela oportunidade que tivemos De entoar louvores em teu nome Senhor Abençoa o continuar deste culto E que cada palavra que venha ser dita Possa engrandecer o teu nome Amém Mestre Tem lugar em minha casa se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Ó rei dos reis Mestre, não pensei que fosse a casa de um premeu Ainda mais alguém humilde como eu Ó grande rei Já que veio é bem-vindo em meu viver Faça sua essa casa como meu rei Se abraça santa, 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 santa Santo eu seri Deus hoje santo, santo, santo Ó Deus, Altíssimo, habita em mim Eu fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Quando Permitir que Ele entrasse em meu viver Três mudanças que jamais imaginei Realizar Minha casa é minha vida Minha vida tem pra Deus Ó Senhor, como quiser Vem transformar Minha casa santa, 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 santa Santo eu seri Meu nome santo, santo, santo Ó Deus, Altíssimo, habita em mim Eu abraça santa, 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 santa Ó Deus, Altíssimo, habita em mim Eu abraça santa, 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 santa Eu seri Eu seri E adeus e santo, santo, santo Ó Deus, Altíssimo, habita em mim Amém 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 Amém. 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 Pai, eu teria tanto vil o meu Senhor de ser vindo me encontrar. Eu posso até imaginar A refugia de glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas no bem O mais puro azul O dia em sul Nem morte resistirá E em meio lágrima Só penso de alegria E de prazer Eu quero A servo agora A servo A servo A servo A servo Aleluia 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 Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir O encontro triunfal Revera me busquei Onde em Cristo foram feitos meus irmãos E agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um Um só Senhor E eis o consolo que envolve a minha vida Do meu Senhor Jesus Que foi morto sim naquela dor Por isso eu canto glória Glória, glória, glória 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 Amém. Amém. Salve, irmãos capazes do Senhor, amém. Deus está neste lugar. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Glorifique a igreja, porque muitos não têm essa oportunidade. Glória a Deus. Quero meditar alguns minutos com os irmãos. Uma passagem que eu gosto muito, que fica na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém. Somente esses versículos. Essa palavra fala muito forte ao meu coração, irmãozinho. Até uma semana atrás a gente foi fazer uma visita para uma jovem e mencionamos essa passagem porque realmente ela fala muito forte ao meu coração. Pelo ato de um homem veio o pecado. Quem foi esse homem? Foi Adão. Todos, a partir do pecado Adão, foram condenados à morte. Porque Adão pecou e o preço, pelo pecado, é a morte. Mas por um homem também, que foi Jesus Cristo. Veio a vida. Veio a justificação. E eu glorifico a Deus porque essa passagem fala muito forte ao meu coração. Porque vivemos momentos difíceis, vivemos momentos conturbados em nossas vidas. Na vida familiar, o inimigo tem se levantado muito. Na vida profissional, todos veem o quadro econômico que está em nosso país. A preocupação de amanhã, estar empregado ou não. Por mais que temos a certeza de que Deus nos sustenta, é natural termos a preocupação. É natural ficarmos apreensivos com relação ao dia de amanhã. Eu mesmo falo por mim, me preocupo no dia a dia, sim, com essas questões. Em ficar firme na fé, todos os dias, caminhando. Admiro muito ver os irmãos, com todo o respeito, os idosos aqui na igreja, servindo a Deus, com determinação. Tem culto de terça, de quinta-feira. Os irmãos estão aqui, escola bíblica, estão aqui. E eu, como jovem, falho muito nessas questões. E admiro muito e peço a Deus para que me conserve na casa de Deus, para que nos conserve, porque até mesmo para os jovens, adolescentes, sabemos que é bem complicado, porque são muitas decisões, muitos questionamentos, é um futuro à frente. E, se a gente não colocar nas mãos de Deus, a gente fica, como foi dito aqui, até na própria palavra, se não colocar nas mãos de Deus, fica uma incerteza. E, se não estiver com Deus, que é a vida, o outro caminho é a morte. Não tem meio termo, não tem como chegar a um equilíbrio nisso. Ou é vida, ou é morte. E eu fico feliz por essa palavra, pelo Deus ter colocado ela em meu coração. Creio que Deus tem essa palavra para algum coração, para todos aqui nesta noite. Porque é muito forte, irmãos, saber que, por um só homem, por um só homem, por Jesus Cristo, amou a cada um. É muito forte essa expressão de Jesus Cristo, amou a cada um, antes mesmo que nascêssemos. antes de você nascer, Jesus já te amava. Deus já te amava. Deus criou o mundo. A criação... Eu até estava lendo um livro, achei muito interessante, o que o autor disse, que o trabalho, o trabalho em si da redenção foi muito maior que o trabalho que Deus teve para criar. Porque Deus disse, aja e ouve. Pelo simples poder da sua fala, ouve. Mas a redenção foi diferente. Deus teve que pegar o seu filho, o único filho, Jesus Cristo, tirar... Ele se esvaziou, desceu como homem, passou o que passou, ele foi moído. Ser moído, a gente não tem a dimensão do que é ser moído, ou o que é passar pelo que Jesus passou por nós. Mas isso, a cada dia que nós meditamos na palavra, isso nos dá força, irmãos. Isso nos dá vigor para continuarmos na caminhada. Por mais que seja difícil, jovem, adolescente, igreja, não desista. Não desista de Jesus, porque ele não desistiu de você. O preço que foi pago na cruz, não tem como calcular isso, não tem como mensurar isso. Foi a justiça de Deus, foi toda a imposta sobre o teu filho, Jesus, para que nós, injustos, fôssemos justificados. E eu creio que, nesta noite, essa palavra vai falar ao teu coração. E que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Continue orando por este grupo. É um grupo abençoado, é um grupo que tem trabalhado para crescimento na obra de Deus. Mas precisamos nos manter firmes e constantes para que a obra seja completada em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Nós fizemos em um dos nossos cursos aqui uma homenagem e uma expressão de gratidão a Deus pelo trabalho que a Rauane desenvolveu junto com o Coral Jovem na regência, auxiliando o Hidel Brando, a Joyce, e, quando o Hidel Brando saiu, ao Fábio, que hoje é o líder, é o regente, assim como a Joyce. E, de um tempo para cá, nós precisávamos de alguma pessoa para que desse continuidade ao trabalho. Conversamos com a liderança do Coral Jovem, conversamos com a regência, conversamos com o nosso pastor, tomamos conselho dele e oramos a Deus. E Deus colocou nos nossos corações e foi de acordo com toda a liderança, com toda a regência, que nós chamássemos para o lugar que a Rauane ocupava, hoje, a Suzana, que foi jovem aqui conosco por um tempo, hoje, a senhora Suzana, Jeff. E nós vamos fazer isso hoje, nós estamos oficializando a Suzana como uma das regentes a acompanhar a Joyce e o Fábio. E eu peço que os irmãos orem por ela, orem pelo grupo, orem pela regência, pela liderança, para que a harmonia, a bênção de Deus que repousa desde a primeira formação, continue com ela, junto conosco. Amém? Os irmãos estão de acordo com o Coral Jovem? Está de acordo? Amém! Convida a igreja, nos coloquemos em pé, o irmão Eliseu, vem aqui e faça uma oração pela Suzana, pelo seu esposo, o irmão Jefferson, e que Deus fortaleça ela, nessa nova empreitada aqui. Paz do Senhor, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, por mais esta bênção alcançada. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, a Suzana, seu esposo Jefferson. Ó Deus, e pedir que a Tua bênção sempre esteja caindo sobre a vida deles. abençoa, Senhor, de uma forma gloriosa. Abençoa também esse grupo de jovens, meu Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos a todos nós. E assim, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja capaz do Senhor Jesus? Amém. Motiva de muita alegria eu estar aqui, eu sou muito grata ao nosso Deus por esta riquíssima oportunidade que Ele tem me concedido. Glória a Deus, aleluia. Assim, eu estarei louvando o hino da Arpa Cristã, 151, e eu peço que a igreja me ajude. Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sim. Fala com Tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Rente-me de louvores E gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e depois Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvindo a voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos Fala E no caminho bom Pela bondade Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quereram com o Senhor Quereram consagrar-se Muito amor Muito amor Vencedor para sempre Livre-te e depois Livre-te e depois Tu revelar-te e depois Tu revelaste a lei Fala-me cada dia Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvindo a voz Ouvindo a voz eu quero Ouvindo a voz 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 E tudo que acontece dá pra entender Andando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é vencer o Teu poder Jesus estás comigo, a quem eu temer Novo dia, novo tempo A fé pode aparecer O impossível, o inate de ver De repente vai acontecer Novo dia, novo tempo A fé pode aparecer O impossível, o inate de ver De repente vai acontecer Aleluia E tudo que acontece dá pra entender Andando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é vencer o Teu poder Jesus estás comigo, a quem eu temer Todo dia, novo tempo A fé pode aparecer A fé pode aparecer O impossível, o inate de ver O impossível, o inate de ver A fé pode aparecer O impossível, o inate de ver O impossível, o inate de ver De repente vai acontecer De repente vai acontecer O impossível, o inate de ver Aleluia O impossível, o inate de ver O impossível, o inate de ver O impossível, o inate de ver Música Aleluia! Glória a Deus! Nós louvamos Jesus e sabe nosso louvor, Deus é o último Francisco. Aleluia! 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 Que estás a sentar Aleluia! 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 Sempre reinando Soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunido Com seu povo Ó alça Ó alça Ó alça Senhor Jesus Ansioso espero A sua volta O grande dia Vem que tu virás Então subiremos Aleluia 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 Ó alça Ó alça Ó alça Jesus Filho Ó alça 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 Adore o nome dEle Glorifique Pois tudo é para ele Toda a honra E toda a glória É para ele irgendwann Q DAL16 CIDA Porque dele, por ele Para ele são todas as coisas Cante Porque dele, por ele Para ele são todas as coisas O que esteja por ele Para ele são todas as coisas Diga para ele a glória Para ele a glória Para ele a glória A ele a glória Eternamente a Deus A glória A ele a glória Para sempre Para sempre amém A ele A ele A ele A ele A ele A ele a glória Eternamente a ele a glória 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 Para sempre amém A glória A glória A glória É para ele A vitória A glória é sua Pois a glória é para ele Você pode entender isso Se você entendeu isso Você tem boca para adorar ao Senhor Você tem suas mãos para adorar ao Senhor Essa noite Tudo que nós fazemos É para a glória dele Tudo que ele faz na sua vida É para a glória dele Sinto agir de Deus Essa noite Sobre a sua vida Para sempre amém Com profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Tão insondáveis Seus juízos E os seus caminhos Quão profundas riquezas E o saber O conhecer De Deus Quão insondáveis Quão insondáveis São os seus juízos E os seus caminhos Os caminhos retos É o caminho que nós caminhamos Para a glória de Deus A herar É o Espírito Santo Que está aqui essa noite E quer que você declare Que para ele a honra e a glória Para ele o louvor Para ele o domínio Há uma atmosfera De adoração Aqui neste lugar E o Espírito Santo Está derrubando A unção dele Sobre algumas vidas Aqui essa noite A ele a glória A ele a glória A ele o domínio Para todos sempre Amém A ele a glória A ele a glória Para sempre Amém Para sempre Amém Para sempre Amém Para sempre Amém Senhor Nesta noite Nós estamos na tua presença A glória é tua Senhor O poder é teu Senhor A majestade é tua Senhor Nós rendemos A tua presença Em nós E agora Iremos pensar Um pouco A respeito Da tua vontade E do teu Querer Amém A tua verdade Senhor Está para além Da nossa capacidade Senhor Mas fortalece-nos Nesta noite Com a tua presença Enriquece-nos Com o teu poder E majestade Senhor E assim Em tudo Daremos a ti A glória O louvor E a honra Para todos Sempre Amém Aleluia 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 Oh Aleluia 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 Abramos as nossas Bíblias no livro de João Capítulo 14 Aleluia Aleluia Evangelho de João Capítulo 14 E leiamos dos versículos 1 ao 7 João 14 Do 1 ao 7 Não se turbe o coração de vocês Credes em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu não lhe teria dito Vou preparar um lugar Se eu for e vos preparar um lugar Virei outra vez E vos levarei Para comigo A minha tradução diz Porque vocês conhecem o caminho Para onde eu vou Disse-lhe Tomé Senhor Não sabemos para onde vás Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também o meu pai Já agora vocês o conhecem E o tem visto O jovem que me antecedeu aqui Marcos Disse sobre o quanto é inseguro A nossa vida Sobre o quanto as dores Têm assolado Ele falou sobre a economia Que nos astusta Todos os dias Não sabemos se amanhã Ainda estaremos empregados Quando olhamos para a família A família vive um caos Famílias que sofrem Porque o inimigo tem agredido a ela Seja por uma dependência Por um vício Por uma doença As estruturas sociais sofrem Cada dia mais Nós não acreditamos na política Não acreditamos em nada Que está ao nosso entorno O irmão Luiz fez os pedidos de oração E quantos pedidos Referentes à saúde Pedidos referentes ao consolo Ao luto Nós vivemos uns dias difíceis Dias de turbulência Dias que nos assustam Quantos pais Estão atemorizados Vendo o quanto o inimigo Tem agredido as suas famílias Nós quando trabalhamos no consultório Quanta gente chega Com histeria Depressão Estresse O caos tem assolado A nação E diante do caos A resposta de Deus Para mim e para você esta noite É Não se turbe O vosso coração Aleluia Quando eu olho para esse texto E observando O que os Que a academia diz Os que os homens Que se dizem filósofos Dizem Freud tem um texto Social Um clássico Muito bom Pelo olhar acadêmico Que se chama Futuro de uma ilusão E ele diz E os filósofos da suspeita Também dizem isso Que a religião É um mecanismo De infantilização De fuga da realidade Que nós Sabendo que a vida Em essência É sofrimento e caos Criamos um mundo alienante Nós nos alienamos Da caos Imaginando a ver No amanhã Um céu Um futuro Uma outra realidade Então Ele diz Que nós usamos A religião Para a fuga Da dor da vida E Jesus Quando diz isto E olhando para esse texto E vendo Como eles nos apontam Infantilizados Observando O texto em detalhe Nós vemos que não O evangelho Não é para nós Uma fuga Pelo contrário O evangelho É um fortalecimento Para enfrentar As dificuldades da vida O evangelho Nos ensina Que temos que abraçar Sim As dores da vida E vencer E Jesus diz Não se turbe O vosso coração É interessante Porque esse texto aqui É a última reunião Que Jesus tem Com seus discípulos Em sala fechada Para nós Seria mais ou menos A linguagem Da preleção Antes de entrar em campo O técnico faz a preleção Então é Antes de entrar Em campo Tem essa fala Daqui Jesus continua Conversando com eles Mas é pelo caminho E esse caminho É o Getsemane O Getsemane Como conhecemos É o Calvário Do Calvário Ressurreição Então Jesus chama Os discípulos E prepara o coração deles Para os dias que viriam Os dias seriam difíceis E Jesus diz para eles Olha, não se turbe Não se turbe O vosso coração Crede em Deus Credes também a mim Eu pensando sobre esse texto E quem hoje Nós relembramos com as crianças A memória de 10, 15, 20 anos atrás Os que tem aqui menos de 25 Talvez não tenham alcançado isso Mas existia um quadro clássico Nas casas dos irmãos assembleanos Sobretudo os frequentadores Da escola dominical Que era um quadrinho Que tinha dois caminhos Um caminho era estreito E tinha cena de várias pessoas Com dificuldades Caminhando E o outro tinha lazer Tinha uma série de coisas boas E uma festa Era um caminho largo E depois tinha o resultado Dos dois caminhos Eu te pergunto, irmão Em qual caminho se sente dor Tristeza Cansaço Fadiga E desespero Num caminho largo Ou num caminho estreito Quando eu olho Subiu o vosso coração Aleluia É interessante que a turbulência Ela tem como objetivo Nos tirar da direção Está muito desesperado Angústia E geralmente O texto deixa isso claro Quando você observa o texto Jesus está dando a eles Um panorama geral Olha, eu vou para a casa do meu pai Eu vou preparar Está dando um panorama Porque seriam dias difíceis E normalmente Quando passamos por dias difíceis Nós tendemos a olhar Só para nós Nós fechamos o zoom Perdemos a amplitude do olhar Passei um final de semana Com a Débora Em um lugar muito bonito Mas para tirar foto E valorizar Eu precisava abrir o zoom Se eu não tiver o panorama Eu não reconheço o lugar E não tenho consciência Do que é estar naquele lugar Nós tendemos Quando estamos em momentos De turbulência Nos fechar Olhar só para nós mesmos E aí Jesus Sabendo disso Diz a eles Olha, existe todo um panorama Eu vim Eu preparei um lugar Existe toda uma história Não olha só para esse momento E é o conselho de Deus Nas nossas vidas Essa noite É interessante Porque o caminho Para a vida eterna Ele é instável Ele passa Por uma série de turbulências Mas a resposta de Deus Não é Não haverá turbulência Turbulência é externo Agora não se turbe O vosso coração É interno É Jesus dizendo Para mim e para você Virão turbulências Mas o seu coração Estará seguro Se estiver comigo Oh, aleluia Aleluia Há algum tempo atrás Em uma reunião em casa Conversávamos Familiares Eu tenho um primo Que é mecânico De aviação E aí Um outro amigo Alexandro Falava de uma viagem Recente que ele fez E que ele pegou Uma extrema turbulência E ele ficou Muito assustado E ele falava Do quanto é assustador Passar por uma turbulência Graças a Deus Eu não passei ainda Por uma tão grave Quanto a que ele dizia E o Valdinei Dizia para ele Rapaz Você não tem noção Da tecnologia Que envolve aquilo Você não tem noção Da segurança Que aquele aparato tem Ele foi preparado Efetivamente para isso Não é? E ele falava do mesmo Não rapaz Não Tranquilo O que eu quero dizer Com este exemplo É que nós não temos A noção De quem está No controle Das nossas vidas Esse desespero Que assola a sua alma É porque você perdeu A noção De quem é o comandante Desta navegação Oh, aleluia Como passageiro Nos sentimos inseguro Mas o piloto É o próprio Jesus Oh, aleluia Aleluia Na verdade nós temos Um GPS Para que nos dias Mais turbulentos Nós não percamos A direção Versículo 2 Diz o seguinte Oh, na casa do meu pai Tem morada Se eu não fosse assim Eu não teria dito E aí ele vai Apresentando uma série De situações Para que eles Se sentissem seguros Veja, Jesus veio E a religião Os que deveriam recebê-lo Não recebeu Então Jesus tinha A clara noção Do que é ser abandonado Por aqueles que você Espera ter acolhimento E aí Jesus chama Os discípulos E dizem o seguinte Oh, haverão dias difíceis E a continuação do texto É interessante vocês lerem O capítulo inteiro Porque aí ele incentiva A busca do Espírito Santo Pedir, pedir Dar-se-vos-á A sequência do texto É essa Então Jesus sabendo Do quanto é arriscado Nós termos o sentimento De abandono Ele nos garante Que o seu Espírito Santo Estaria conosco Ele seria o consolo Ele seria quem manteria-nos Na direção correta E a direção correta É o calvário E ressurreição E vida Nós temos o enfraquecimento Da noção De quem está Nos assegurando Que está no controle Jesus diz Oh, eu vou preparar Um lugar E eu tive uma dificuldade O pastor Natanael É bastante habilidoso Com isso Porque o texto diz Eu vou preparar Um lugar Então ele fala De uma ida Para um preparo Só que a Bíblia diz Também que está preparado Desde a fundação do mundo Faltou-me conhecimento E recurso técnico Mas eu imagino Que Jesus está falando aqui Do calvário E de vencer a morte E nos trazer a segurança Da vitória Através do calvário É só aqui Que você consegue entender Essa ida de Jesus Para preparar um lugar O lugar já está preparado Faz algum tempo Mas eu espero Ter uma aula Com os nossos pastores Professores Presta atenção O piloto É Jesus E o versículo 2 A gente perde pouca noção Quando lê o texto Muito rápido Ele diz Eu No versículo 3 Ele diz Eu for E no versículo 6 Ele diz Eu sou Nós que conhecemos A palavra Sabemos Quando Deus Levanta Moisés E Moisés diz Mas como fazer E se o povo não acreditar Ele fala O eu sou Te enviou Diga ao povo O eu sou Te enviou O que eu digo Para você Nesta noite Meu irmão O eu sou Está no comando Da sua história O eu sou Se ocupa Em cuidar de você Oh, aleluia 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 Perdemos a noção De que a nossa vida Está no comando Do eu sou Oh, aleluia Só Que aí eu preciso De bastante atenção Para conseguir Passar por esse versículo Que ele diz o seguinte Eu sou Caminho Verdade E vida Perceba Caminho Vem antes De verdade Nós só podemos Experimentar A verdade De Jesus Se estivermos No caminho De Jesus Jesus está dizendo O seguinte Eu vou Eu sou o caminho Só que meu caminho É Getsemane Dor Solidão Desprezo Meu caminho É Calvário O meu caminho É Ressurreição Nós costumamos Falar sobre a vida De Jesus Não, irmão Haverá vida abundante Em Jesus Haverá Nós falamos Sobre as verdades De Jesus Não, Jesus veio Para a liberdade Jesus veio Para isso Veio Mas primeiro Entenda Só é alcançado Pela verdade De Jesus E pela vida De Jesus Se estiver No caminho De Jesus Caminho De Jesus Getsemane Caminhando com Jesus Nas dores da vida No abandono Na solidão Na noite Na oração Vamos experimentar A verdade De Jesus E então Desfrutar A sua vida Oh, aleluia Desfrutar Vida abundante Passando pelas Verdades De Jesus Desfrutar Vida abundante Sabendo Que haverá Turbulências Mas não haverá Um coração Que se turbe Porque há segurança E aí o texto Encerra E eu acho lindo Vamos lá No versículo 27 E aqui Está a nossa Segurança Deixo-lhes A minha paz A minha paz Vos dou Não a dou Como o mundo A dá Não se turbe O vosso Coração Aleluia Jesus Ele acalma O nosso coração Jesus Jesus não Acaba Com as turbulências A paz Que o mundo Dá É uma paz De aparente Calmaria Na turbulência A paz Que Jesus Dá Em meio Ao caos Em meio A dor Em meio Ao sofrimento Em meio Ao abandono A segurança A segurança No coração Porque quem está No controle É Jesus Oh Aleluia Qual é a fonte Do seu desespero Sensação De abandono Ele responde O meu espírito Habita em você Eu vou para o pai Mas eu vos Enviarei O consolador Qual é a fonte Do seu desespero Falta de conhecimento De quem está No controle Ele te responde Nesta noite O eu sou Está no controle Da sua vida Oh Aleluia Aleluia Qual é o seu desespero O rumo Que as coisas Tem tomado Ele diz Eu tenho a direção Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E sabendo disso Ele te diz Hoje Para mim E para você Acalmarei O teu coração Se você chegou aqui Angustiado Irmão Eu sei o quanto Eu vim para esta casa Precisando Ser alcançado Pela calma Da presença de Deus Em meu coração Deus te diz Nesta noite Eu acalmo O teu coração Porque eu sou Está contigo O meu espírito Habita em você E o propósito De Deus De Deus Para a sua vida Curva a sua cabeça Aleluia Aleluia Ouça o eu sou Te responder Aleluia Aleluia Eu quero interromper O teu silêncio Oh Pai Ouça A presença de Deus As aflições As aflições O vento da aflição A família parece estar Desestruturada As suas finanças Parecem estar comprometidas E você está em desespero Deus tem uma resposta É um oceano Minha carne É um furacão Minha vida É um Passa Dessas palavras A sua oração Descansa Em minha alma E acalma A tempestade Que agita O meu coração Diante da turbulência Escute Acalma O meu coração Experimente O Espírito de Deus Fortalecendo a sua alma Neste momento Acalma O meu coração Não se turbe O vosso coração O vento está Soprando Mas é Te adorando Que vem Sumada Aflição Acalma O meu coração O Espírito de Deus Acalma O meu coração O eu sou Está no controle Da sua história Só venço Esse mundo Se for em sua presença Acalma Acalma O meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Enquanto você Enquanto você Enquanto você clama Sai do seu lugar E venha até aqui Apresente a Deus O seu coração Apresente a Deus A sua necessidade Se você tem passado Por turbulências Na sua família Vem aqui Que Deus quer Acalmar O seu coração Venha aos pés Venha aos pés De Jesus Apresentar Suas doas Não sei qual é O desespero Não sei qual é A angústia Que assola Tua alma Mas a resposta De Deus É Não se torne O vosso braço Vem até aqui A frente Apresente a sua família Apresente as suas Angústias A turbulência Tem assolado Deus quer Acalmar Oh, aleluia Saia do seu lugar Adorando a Deus Saia do seu lugar Experimentando O bálsamo De geliá O consolo Na sua alma Saia do seu lugar Experimentando A presença De Deus Que consola O vento Está soprando Mas é Te adorando Que vejo Uma Dá A Vem até aqui Acalma O meu coração É a verdade De Jesus Que te trará Vida É a verdade De Jesus Que produzirá Vida Na sua família É a verdade É a verdade De Jesus Que produzirá Vida Esse mundo Se for em tua presença Aleluia Acalma Acalma Que vem Que vem Acalma Acalma Senhor Os nossos corações Que nós Tenhamos a consciência De que o eu sou Está no controle Que o teu espírito A palavra nos assegura E o nosso rumo Valeu Valeu a pena Valeu a pena Porque tu não nos abandonaste Senhor E estamos seguros Em ti Faz assim Senhor E assim nós damos a ti A honra A glória E o louvor Para todos Como sempre Amém Volte para o seu lugar Experimentando esse Deus Acalma o meu coração Aleluia Acalma o meu coração Vou convidar aqui os nossos obreiros Nós continuaremos cantando este hino Os nossos obreiros Tomarão as salvas Nós temos uma necessidade E precisamos que a igreja se envolva Para nos abençoar Para que possamos continuar Abençoando vidas aqui Nós tiraremos uma segunda oferta Com a permissão E com a ordem do nosso pastor Para honrarmos um compromisso E nesse espírito De alegria De consolo Não é uma mensagem de euforia Mas é uma mensagem de consolo De aconchego De saber que não somos abandonados Não somos órfãos Nós temos um Deus que cuida de nós Nós vamos continuar cantando este hino E vamos louvar a Deus Com as nossas ofertas Amém Fernando, glória a Deus Amém Nós vamos continuar cançando Irmão, enquanto você canta Experimente Deus Consolando a tua Experimente Deus Presente O eu sou Diante da turbulência Experimente o eu sou Acalmando O mar A tempestade A turbulência E trazendo segurança Ao seu coração Vamos louvar a Deus Vamos louvar a Deus Com as nossas ofertas Enquanto cantamos Não quero interromper O teu silêncio Oh Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quer apagar a chão A minha adoração O mundo é um oceão Minha carne é um furacão Minha vida é um baquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Mas é te adorando Minha presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Meus irmãos Falou muito Claro ao nosso coração Esta oferta Que nós tiramos aqui Nós compramos Esses três lustros Aliás, quatro O do centro e os três O irmão já tinha instalado aí E realmente Nós estamos passando Um apuro tremendo E não dá pra mim Eu falei Olha, só se vocês ajudarem Vamos fazer uma oferta aí E vamos comprar E o irmão fez um negócio Muito bom conosco Custou apenas Nove mil e seiscentos Esses quatro lustros Em oito vezes Oito vezes de mil e duzentos reais Então, se faltar alguma coisa Eu vou completar Isso é uma proposta minha Promessa minha Que está no meu coração Eu pensei de comprar Eu sozinho aquilo Mas depois eu falei Não, não fica tão bem assim É bom que todos Todos participem E principalmente os jovens Aqueles que vão casar Vai ficar bonito Esse negócio A filmagem vai ficar linda demais Certo? Então, eu sei que Esquecemos de falar isso aqui de início Mas na próxima aí Eu sei que tem um bocado E aí De irmãos que vão casar E aqueles que não Não preparou ainda Mas amanhã vai chegar Pode estar certo que No próximo No próximo É a segunda parcela Que vamos levantar aqui Vocês não precisam Nem nós aqui Dar nada Aqui a mocidade Vai dar tudo Glória a Deus Eu sei que esses jovens São abençoados Eu gostaria de saber Irmãos Nesta noite Se há entre nós Alguma pessoa Que não é evangélico Que não é crente ainda E deseja aceitar a Jesus Como seu salvador Levante a sua mão Comigo Dizendo Eu quero Jesus Se porventura Há alguém Que quer aceitar Estou vendo uma mão Levantada Levante Faça assim Levante mais Para nós Vermos direitinho Esse senhor Que está lá atrás Pode O senhor está levantando a mão Acho que ele não entendeu bem Muito bem Há porventura Alguém Que quer aceitar Jesus Sai do seu lugar E vem até aqui Nós vamos orar por você agora E sem dúvida Você será uma pessoa Muito feliz Onde está a primeira pessoa Para Jesus Há porventura entre nós Se não há Glória a Deus Fiquemos de pé Vamos agradecer a Deus Nós temos a consagração Irmãos No próximo sábado Das oito e meia Às onze Ao meio dia É das oito Às onze Vamos Das oito Das oito e meia Às onze e meia Da manhã Glória a Deus A Urgem Irmãos Tem a sua cantina Cantina Missionária Os irmãos Ao sair ali Realmente Dê uma chegadinha lá Que eles tem um negócio Muito bom Vamos agradecer a Deus Orando com o pastor Nathanael Cadê o Nathanael Amém Oremos Quem mais necessita de oração Oremos Nosso Deus Nosso Deus e nosso Pai Que estás nos céus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Seu Deus Seu Deus bom Seu Deus bom é Estamos aqui Senhor Na tua santa presença Alimentando 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 nossos corações Com a tua palavra Senhor Para não pecar contra ti Te louvamos Ó Pai Celestial Por esta bênção Senhor Por este culto Tão abençoado E abençoador Pedimos Pai Celestial Que a tua palavra Esteja dentro Do nosso coração E a meditação E a meditação Da tua palavra Seja constante Ó Deus Durante esses dias Senhor Abençoa no teu povo Ó Deus Abençoando esta semana Senhor Que os teus filhos Hão de saírem Para os seus trabalhos Ou em busca Senhor De um emprego Senhor De um salário Ó Deus Santo Abre a janela do céu E abençoa Senhor Para que os corações Sejam consolados Não só pela tua palavra Senhor Mas pelos teus santos cuidados Dá-nos a graça Senhor Ao sairmos daqui Chegar em nossos lares Em plena paz e santo gozo Sendo conosco em tudo Nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém No próximo domingo E mostrará conosco aqui Pastor Messias É bom que todos estejam aqui Para ouvir Uma bela palavra de Deus também Vamos pedir para que o Ricardo Venha dar a bênção apostólica Que o amor de Deus A graça A comunhão E a consolação Do Espírito Santo de Deus Posso ser com todos aqui Que estão alegres Diga um amém bem forte Amém? Amém 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 O que é isso?